Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, eu estou bem. Já estamos aqui, né? Na batalha para trabalhar, né? É bom, né? A gente tem que trabalhar. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito grata a Deus, mas a oportunidade de estar aqui, porque eu dormi e acordei, porque o Senhor tem sido comigo. E assim eu creio que tem sido com vocês também. Gente, aqui eu coloquei, ó, quase um quilo, 800 gramas. É o tanto que eu coloco certo. Um saquinho, enchi, amarrei, dobrei. Do jeito que eu sempre faço, né? Vamos para cá. Aí agora aqui a gente vai fazer uma boneca, gente. É um peso de porta, uma boneca. Sabe por quê? Porque eu estou uns observados. O YouTube também, ele manda dizer, sabe? Que eu dei um olho, assim, tipo, não é uma olhada. No jeito deles falarem, eu entendo. Assim, o que é que vocês mais gostam, né? O que é que dá mais like, o que é que... Porque, né? Às vezes a gente faz uma coisa, mas nem tudo que a pessoa faz, as pessoas gostam, né, gente? Eu estou aqui ensinando, mas tem coisas que vocês gostam bastante. Eu noto que o peso de porta é um, viu? Então, aqui, gente, eu já fechei esse tecido. Ele está com 36... 36 com 36, 72, né? Está com 70, porque aqui é a costura, ó. 32, né, para para a costura, pronto. 20 de altura. Cortei 27, porque, ó, eu fiz o abanhado, né? Passei até o verloque e virei. Aí aqui, meus amores, ó. Bom, eu preguei o bico. Eu preguei um bicozinho aqui embaixo. Na realidade, eu preguei dois. Fiz a costurinha, né? Deixar a costurinha virada para trás, ó. Não está muito bem feitinha. Porque aqui é a saia, né? Aqui é onde a gente vai franzir. Para fazer a saia. Gente, eu estava cortando saia com 80 centímetros. Mas eu achei... Eu estava achando que ela estava muito larga, né? Aí essa aqui eu cortei com 70. Aí nós vamos ver se fica melhor, mais baixa. Até porque o tecido é um tecido grosso, né? Aí fica assim, ó. Né? Muito armado. Tá ok, meus amores? Mas agora nós vamos fazer... O corpo. Aqui eu cortei, ó. Cortei aqui para o corpinho dela. Eu quero que ela seja magrinha. A gente vai costurar, nem ver, ó. O pedacinho que pegou. Aqui eu cortei na altura, gente, ó. 15 centímetros. Ó, meus amores. 15 centímetros de altura, ó. Eu vou colocar a árvore de baixo. Ó. Aqui embaixo. 10. Aí eu subi aqui no meio, ficou com 7, ó. 7 centímetros. Eu tô mostrando assim porque termina de outros países que não entendem. Elas não entendem, né? Aí... Aqui no sombrinho eu deixei com 6,5. Afinei aqui para cima. Em cima ficou com... Ficou com 3, né? Deixei 4, mas passei a costura. É o pescocinho, né? Aí aqui para os bracinhos, ó. Gente, eu vou ver se eu posso mais rápido porque... Tem trabalhador aqui em casa, né, gente? Eu faço almoço, faço tudo. Ele almoça aqui. Aí, tá. 13. 13 por... Aqui na parte de baixo por 4, ó. Aqui eu deixei só um ladinho mais largo e um pouquinho a coisa, viu? Esse aqui eu fechei todinho porque eu vou abrir aqui uma aberturinha de lado para encher. O outro também é do mesmo tamanho. Para a cabeça... Eu já trouxe aqui, gente. Tudo cortadinho. A cabeça tá com... 13... Por 13, ó. Vocês observam que ele passou para 14, mas eu passei a costura, ó. Eu vou tirar essa parte. 13 por 13. Também fechei todinha e vou encher. Vou fazer uma aberturinha aqui embaixo, ó. Para me encher. Aí aqui eu fiz as mangas, ó. As manguinhas tá tudo pelo avesso, gente, ó. Eu cortei no tecido 9 centímetros, dobrei. Coloquei o bico, ficou com... 11, né? Ficou com 11. E a largura aqui eu deixei ela com 10. Porque eu quero ela fofinha, né? Aquela manguinha bem fofinha. Então, são as duas mangas. Então, agora nós... Sim, aí aqui eu cortei para o chapéu, ó, gente. Ó, o chapéu dela... Tá... Eu vou fazer ela toda rosazinha para ficar bem bonitinha. 19, viu? Ó. É porque depois de costurada, né, gente? Ela sempre dá uma puxadinha. Puxadinha. 19 por 19. Aí, o chapéu eu costurei todinha, ó. Primeiro eu costurei ele... Eu passei um bico. Eu passei um bico e passei a banda. Quando eu virar, vocês vão ver como foi. Tipo assim, ó, gente. Eu peguei aqui uma parte. São duas partes, né? Coloquei um bico assim, ó. Transindo. Todinha. Depois, eu peguei a outra banda e costurei por cima. E o bico ficou para dentro, né? Quando eu virar, fica para fora. Ok? Vou virar aqui para vocês verem. Vou virar desse lado. Eu gosto... Eu tenho que comprar tesourinha de ponta para mim. É porque eu já comprei, gente. Mas se some. É esse, ó Deus. Aí, aqui, gente, a gente vira, ó. Aqui é para o chapéu. Vê ela esse chapéuzinho? Porque ela fica tão bonitinha, né? Feita de chapéu. Fica linda. Aí, ó. Tá vendo como é que ficou? Do jeito que eu mostrei para vocês, ó. Aqui a gente coloca o bico, né? Aí, prega o outro para o outro lado. Aí, depois, eu fiz o corte e virei, ó. Tá vendo? Aí, aqui, quando eu for fazer, eu faço só aquele transidinho aqui para colocar na cabeça dela. Então, aqui, eu vou encher. Esse aqui está pronto, né? Esse aqui também. Aí, aqui, eu vou encher o corpo. Pregar o bracinho. Para poder pregar na boneca. No peso de porta, ainda vou fazer a blusinha, viu, gente? As manguinhas já estão aqui. Vamos fazendo aqui. No decorrer daqui, vocês vão vendo, né? O que é que eu estou fazendo. Então, meus amores, eu espero que vocês cortem dessa boneca, porque ela vai ficar muito linda. Eu acordei com essa ideia. Eu ia fazer outra coisa. Eu fui dormir pensando em fazer outra coisa. Na realidade, nem dormi direito. Se a noite me arrumou, né? Aí, ó. Aqui, eu vou encher. Aqui é o corpo, né? E os bracinhos do mesmo tempo. Então, minhas princesas, não deixem de dar os likes, né? Ontem eu estava olhando, aí, 70 primeiras pessoas que assistiram o meu vídeo de ontem, todas 70 deram likes. Eu achei tão legal. As outras, eu não olhei, né? Mas, as primeiras 70 que eu contei, todas elas tinham dado. Estava com 70 quando eu olhei. 70 visualizações. Aí, eu olhei e tinha 70 likes. Muito bom, viu? Obrigada. Deus abençoe a todas. Meu Deus do céu. Bati na câmera. Desculpa aí, gente. Ó, aqui eu cortei. Eu fechei o bracinho e cortei, né? Aqui, ó. Aí, eu vou encher, gente. Veja, as pequenininhas, assim. É mais ruim de ver a gente encher, principalmente com o insta. O ventilador desse tomando da mão da gente. Se eu consigo colocar com essa chave, porque é tão ruim. Ele é fininho, né? Eu coloco com o dedo. Gente, eu vou encher e volto já. E aí, eu vou encher. O buracinho é muito pequenininho, né, gente? Aí, fica assim. O buracinho não é tão pequeno, né? O bracinho que é fininho, né? Mas, tudo a gente faz, né? Com paciência. Ela vai ficar muito linda. Ela vai ficar muito linda. Vai ficar muito linda. Tá mais um pouquinho cheio, mas esse outro tá mais grossinho, ó. Tá mais durinho, né? Tá mais durinho, né? Amém. Aqui eu vou colocar, ó, um curativozinho, porque se eu puxar, né, vai ficar assim, e se eu costurar aqui e puxar, né, fica fino, eu não gosto. Aí pronto, eu coloco o curativo, ó, depois eu recorto ele, né, pra mandar ficar aqui. Eu fiz em todos os dois assim, gente. Gente, eu tô com a voz abafada, porque eu tô de máscara, por conta das poeiras. Ó. Aí esse daqui eu vou cortar também, já cortei uma parte. Mas eu vou cortar pra ficar mais arrumadinho. Mesmo assim ninguém vai ver, né, que é ficar dentro. Vai ficar dentro do braço. Certo? Aí o corpinho aqui, ó, já tá pronto, já tá cheio, né. Aqui eu vou pregar só os braços aqui, ó. Ah, bicho, pulou. Ih! Ó. Aqui, minhas princesas, eu acobri, ó. Coloquei o fundo. Gente, tá chovendo muito, ó, glória a Deus. Tá muito quente. Aí aqui... Eu vou... Aqui é o corpinho, né. Esse corpinho, gente, eu vou colar nela aqui, ó. Viu? Só que eu vou colocar lá os braços. Viu? Eu vou deixar ela aqui presinha, ó. Com a agulha. E aqui eu vou colocar os bracinhos, ó. Com a agulha. Como ela é pequenininha, né, não precisa fazer, é, uma agulha grande, não. Essa aqui resolve, ó. Essa linha é tão podre. Tão fraca, né. Sei lá como é que vocês chamam, que nós chamamos podre mesmo. Mas eu acho que é fraca, né, gente. Essa quebra... Podre é quando tem mau cheiro, né. Tchau. 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 Então, vamos lá. Aí aqui, ó Esse lado, né? Que é o ladinho que ficou um pouquinho ferido Eu passo uma colinha aqui em cima Que é pra colar, né? Quando eu for botar Aí aqui, gente, ó Aqui eu vou franzir, ó Eu vou franzir acima do bico, ó Pra não ficar muito duro, ó Tá vendo? Aí eu franzo aqui todinho Depois de franzidinho, eu puxo Aí fica assim, ó, gente Aí se você quiser, você passa uma colinha aqui Aqui eu já passei, né? Aí pronto, a manguinha fica assim, ó Pra você colar nela, viu? Agora, né, princesa? Nós vamos aqui, ó Pegar o copinho, né? Ó Vamos marcar aqui, ó O meio Né? Onde nós vamos deixar A minha cola, onde ela vai, ó Arrasta o topo Então E vamos passar aqui também Que a gente vai puxar, né? Vai puxar ele todinho aqui, ó Tá vendo? E vai puxar aqui atrás todinho Vai deixar ele todo coladinho, viu, gente? Se vocês não quiserem colar Vou costurar Mas é porque peso de porta não é muito bom, né? Tem que ter muita prática pra não furar o saco Então eu vou terminar de colar E depois de colar A gente vai fazer a blusinha Viu, minha princesa? Aqui eu já preguei o copo, né? Como eu falei pra vocês E aqui eu cortei o tecido da blusa, ó A blusinha dela, tá vendo, gente? Vou tirar aqui mais um pedacinho Pra passar a medida Aqui eu tô com a medida de 16, ó 16 Por 7 Com o tecido E com o bico 8 Ó Viu? Agora aqui, gente Tá um pouquinho escuro Deixa eu ver se eu consigo levantar isso aqui Acho que não É porque Eu Essa coisa aqui em cima, né? Que é que tá fora Mas assim mesmo Ele tá trabalhando, né? Tem aqui os materiais Que tá aqui Eu mostrei pra vocês, ó Tá vendo, gente? Só que aqui eu vou fechar, ó Eu vou fechar aqui Pra não poder vestir, né? Viu? Vou fechar aqui, ó Só que aqui é uma costurinha fechando, ó Tá vendo? A boneca vai ficar linda Sabe por quê? Que ela vai ficar linda Porque eu ia fazer outra coisa Como eu falei pra vocês E quando eu desci Eu senti no meu coração Foi Deus Sabia, falando Que eu fizesse Um peso de porta Uma boneca Eu pensei É realmente É quando eu ganho mais visualizações É quando eu faço o peso de porta Então vou seguir aqui na fé Meus amores Vocês que estão se inscrevendo agora Compartilhem meus vídeos Com os grupos de vocês Compartilhem com As pessoas da família A gente não depende de religião Porque eu sou evangélica Ou porque vocês são católicas Ou são de qualquer outra religião Eu não vejo religião como salvação Pra mim a salvação é estar em Cristo Então Não tem problema, viu? Com isso Vocês podem Mandar aí Pra Compartilhar aí Com quem vocês quiserem Viu? Com as pessoas Amigos Aqui minhas princesas Eu diminui mais um pouco Viu? A blusinha Ficou com seis Ó Com o bico Só o tecido Ó Tá com cinco Mas como ela tem a costurinha dobrada Né? Ela ficou com seis Viu? E depois que bota o bico Ó Ficou com seis Porque eu dobrei, ó Tá vendo? Dobrei pra dentro Aí aqui a gente vai só vestir Aqui é a blusinha Que nós vamos vestir Olha aqui atrás Não tá torta, né? Tem mania de fazer E depois quando eu vou olhar Tá torta Aí aqui, gente Eu vou pregar com uma costura Viu? Eu vou passar a costurinha aqui Pregando Não se preocupe Com esses detalhes Porque esse aqui Depois a gente coloca a saia E cobre tudo Viu? Ó Vou fazer a costurinha Até com ponto grande Que aqui Essa parte aqui É a partir do O pescoço Né? Não tem Não tem É... Como é que se diz? Não tem plástico Não tem plástico Viu? Viu? Olha o pé Tá ficando Mostra de lindão Aqui tem problema não É que eu vou Colocar a saia Por cima Tá nem me lembrando Dela aí Eu disse a ela Que ela me desse Uma parte Né? Porque eu tava Tô sem dinheiro Tô mesmo Tô sem dinheiro Pra comprar Não quer Tá só Comprando No quarto O irmão O irmão Tá vendo o que? Que ele disse Que não tinha Mais tinta Pra terminar A cozinha Hã? Oi? O que é que o irmão Tá fazendo? Que ele disse Que não tinha Mais tinta Ele tá No quarto Ele tá No quarto Tá Passando Caladinho É claro Não Tem Calo Hoje eu quero ir pra igreja Porque eu tô faticada Fui pra igreja Domingo Não fui quarta Eu quero ir hoje Parece quando a gente De domingo pra quarta Só tá com três dias Mas parece que Forma até a unidade Deixa eu deixar o buraco Dando Acabou Os colmar Atender Pra comprar Lá Deus De domingo pra quarta Dando Amém. Amém. Não será que eu estou tentando deixar ligado. Aqui, minhas princesas, ó, cabecinha, né? E eu deixei a abertura aqui atrás. Essa abertura, a gente vai colocar aqui, ó. Vai meter a cabeça dela aqui, tá vendo? E vai costurar. Ó, eu vou costurar aqui atrás, tá vendo? Todinha, ó. Vou botar ela pra ficar bem retinha, porque senão ela fica torta. Toda vez que eu costuro, o meu borde fica torta. Não sei por que é. Porque quando a gente enche a malha, sabe, gente? A malha pega e entorta um pouco. Ó. Aqui eu vou costurar, viu, gente? Colocar a linha na agulha. Acabado. Quora? Depois quando a gente fizer o cabelo Cobre, viu? Aqui minha princesa Como é que fica, né? Gente, tá dando pra vocês verem Porque assim Eu levantei a cama Pra vocês verem a cabecinha dela Ó, aqui eu passei cola Aí eu vou colocar o bracinho aqui, ó, gente Viu? Aí eu vou colar o outro Aqui também, ó Vai ficar muito linda, mãe Olha aqui, meus amores Já perdi os bracinhos, ó Vocês tão vendo? Aí agora Já fiz a roupinha, né? Os bracinhos Aí ela pode ficar até bonitinho assim, né, gente? Tem que precisar colocar a saia, ó Dá uma ideia, sabe? Aí agora aqui a gente vai botar a saia, né? Só que eu vou logo franzir Passar um franzido nela, né? Enquanto os bracinhos vão colando Eu vou colocar a linha na agulha E vou passar um franzido, viu? Eu vou franzir, gente Dobrando aqui um pouco, ó Que é pra Tirar nessas partes Mas mesmo assim eu vou botar um laço Aqui, meus amores, ó Eu falei pra vocês Vou dobrar Eu mesmo preciso, ó E vou fazer aqui o franzido Da saia da nossa boneca Aqui eu já franzi a saia Nós vamos vestir, ó Colocar a costura pra trás Levanta aqui os bracinhos Ó E aqui a gente vai Marcar aqui, gente O tempo tá passando já As horas Eu não gosto de fazer vídeo comprido Mas Quando a gente vai fazer boneca, gente Geralmente fica mais comprido um pouco Aqui eu vou prender Aí depois eu arrumo o franzido, viu? Ó Voltar bem jovem aqui, ó, gente Aí me demorou de medo Que essa linha é tão ruim Quebra mesmo Coloquei ela em quatro Dobra Mas mesmo assim ela ainda quebra Agora, gente, eu vou arrumar o franzido E volto pra vocês verem Olha como ela tá linda, gente, ó Viu? Agora eu vou pintar os olhos Vou pintar os olhos E a boca Daquele jeito que eu faço Viu? Eu marco aqui, ó Aí marco o outro aqui Aí marco o narizinho Sobrancelho, viu? Aí eu pinto os olhinhos Porque, gente, se faz muito tarde Vai ficar muito longo pra vocês Ó os olhinhos Aqui, minhas princesas Eu fiz uma trança, ó Bem da ponta pra cá Ela tá medindo 46, viu? Ó 46 Eu botei 40 fios, viu? Dobrado assim, ó Essa trança A gente vai pegar aqui, ó Gente, na cabeça Na tela, viu? Ó, é lógico, né? Que na cabeça Passar logo a cola aqui Agora, minhas princesas, ó Nossa bonequinha já tá Pode se dizer pronta, né? E eu vou só colocar o chapéu, viu? Olha como ela tá linda, ó Bem trabalhada, ó Agora eu vou colocar o chapéu O chapéu dela eu vou franzir, né? Eu passo aqui uma costurinha franzindo, ó Vou pegar na cabeça Viu? Aqui, minhas princesas O meu trabalho tá terminado, né? Ó Vou mostrar assim pra vocês Que fica melhor, né? Olha a nossa boneca Como tá linda, ó Tá vendo? Gente, ela ficou muito bonita Não é porque eu que faço, não Mas é porque ela ficou linda mesmo Eu amei, gente Essa boneca Tanto ficou bem acabada na frente Como ela ficou bem acabada atrás, ó Toda com florzinha de cetim Ela me deu trabalho E demorei mais Pra fazer Porque Pegou mais uma horazinha aí no vídeo Mas foi por conta Do Muito enfeitinho, né? Muita flor, muita coisinha, né? Então, gente Obrigado por tudo Deus abençoe Até o próximo vídeo Que será segunda-feira Se Deus quiser Nós estaremos aqui gravando novamente Viu? Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Não deixe de se inscrever no meu canal Não deixe de dar os likes E Deus abençoe a todos Muito obrigada por tudo Beijo no coração de vocês E tchau, tchau 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 Tchau